Eu quero tchurro, eu quero tchurro, se liga nessa tela, vamos lá! Eu quero tchurro, eu quero tchurro, eu quero tchurro, eu quero tchurro, eu quero tchurro. Já cantei barabará, já cantei bereberê, já cantei o tchurro tchurro, pra você fiz belelê, mas tem uma nova onda que agora vai bombar, Depois do ice eu te pego e do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse imbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Tchá-tchá, tchá Delícia Tchá-tchá 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 Delícia Tchá-tchá 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 Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre Explodiu em Floripa, já bombou aqui no sul As minas faz no verão, vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero tchú-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero tchú-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá 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 Eu quero tchú-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Quando o DJ tocar A CIDADE NO BRASIL Eu quero tchurro, eu quero tchurro Se liga nessa onda Eu quero tchurro, eu quero tchurro Eu quero tchurro, eu quero tchurro Eu quero tchurro, eu quero tchurro Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei o tchurro, 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 tchurro Pra você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá, tchá, tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita A delícia, a delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista A delícia, a delícia Vem! Eu, eu, eu A delícia A delícia A delícia A delícia A delícia Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul, as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchá-tchá O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá, tchá, tchá Quando o DJ tocar Eu quero tchu, eu quero tchá Se liga nessa volta Eu quero tchu, tchá, tchá, tchú, tchá, 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 tchá Eu quero tchu, eu quero tchu, tchá, 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 tchá Já cantei barabara, já cantei berê, berê Já cantei o tio tchá tchá, pra você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá 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 Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Nesse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem, eu, eu Tchá tchá tchá, delícia A delícia A delícia Tchá 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 t Cheguei na palada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre, explodiu em Floripa, já bombou Aqui no sul, assim na paz, o verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Tchá-tchá, eu quero